Oi, pessoal, eu sou a Mel, eu entrei para o FMS, Engenharia de Produção, pelo Me Salva. No dia que eu fiquei sabendo da aprovação, eu estava em casa com o meu primo e eu tinha dormido. Quando eu acordei, eu lembrei que tinha o resultado e quando eu fui ver, estava lá o número da minha matrícula e eu fiquei, meu Deus, eu fui aprovada. Eu estava caçando o meu nome lá na lista dos vigésimos, não sei mais o que, eu estava em sexto, eu fiquei, o que, como? Então, eu comecei a chorar quando eu vi o meu nome na lista e eu fiquei assim, eu não acredito, eu não acredito. Eu comecei a ligar os meus amigos para contar, mas eles começaram a me dar parabéns. Nossa, foi muito emocionante. O Me Salva me ajudou de várias maneiras possíveis durante o ano de 2020 e até 2021, no começo do ano. Eu aprendi muito sobre redação, eu não tinha ideia de como fazer uma redação. Quando eu assisti as aulas, eu fiquei, nossa, é assim. A minha primeira redação, eu lembro, eu fiquei com 840, eu fiquei, mas como? Tipo, eu assisti dois vídeos, na verdade eu assisti um resumão de como fazer redação com o professor Henrique. Eu fiquei, nossa, é desse jeito que se faz, eu anotei tudo, eu usei o material e tudo mais. Eu também aprendi muito com as vídeos-aulas e os módulos sobre dados de exatas e geografia, física, biologia e tudo mais. Tipo, me ajudou bastante porque quando a gente está em pandemia é meio difícil a gente focar para estudar com o Enem. Mas quando a gente tem um objetivo, dá tudo certo. Eu nunca fiz um vestibular antes, porque ele foi meu primeiro vestibular. Eu tirei 850. Eu não tinha ideia de como seria a maneira que ele iria cobrar no vestibular, porque eu imagino que seria um pouco diferente do Enem. Mas eu tirei 850 na redação. A minha rotina de estudos com o Me Salva era de segunda a sexta. No máximo, às vezes, quando eu não tinha muita coisa para fazer no sábado, eu também estudava. Eu estudava de tarde, porque ano passado eu ainda estava fazendo terceiro ano. E eu ficava estudando das duas até às sete, oito da noite. Dependendo que, assim, no final da tarde sempre tem live. Então, eu sempre corria para assistir uma live que eu achava legal. Tem assuntos que eu ainda não tinha vindo. E eu fazia uma ou duas redações na semana. Era o objetivo. Pelo menos uma. Duas se der certo. Se não der, a gente faz um resumo e tenta de novo. Quando eu fui escolher sobre a plataforma que eu ia estudar para o Enem e para o vestibular, eu fui olhando uns vídeos no YouTube. Tipo, eu já estava familiarizada com o Me Salva, porque eu já tinha usado o Me Salva para estudar antes. E então, a minha amiga me perguntou o que ela ia fazer. E eu falei, eu acho que eu vou pelo Me Salva, porque eu já estou acostumada. E eu gostava do jeito que vocês ensinavam. Tipo, pelos vídeos que tinha no YouTube. Os professores pareciam muito legais. E eu fiquei, eu vou nessa daqui. Foi algo que eu comecei a analisar desde quando eu entrei no ensino médio. Tipo, eu sabia que eu queria uma engenharia. Mas eu não tinha definido qual. Do primeiro até o segundo ano, eu estava muito em engenharia civil. Porque eu estava fazendo cursos técnicos em edificações. Eu tinha gostado do curso. Só que, quando eu cheguei no terceiro ano, eu ainda não tinha escolhido a minha segunda opção de curso. Então, eu estava dando uma pesquisada sobre as engenharias que existiam. E eu estava fazendo qual é uma outra que também combinava comigo. Então, eu cheguei à conclusão que engenharia de produção combinava mais comigo do que a engenharia civil. Porque eu gosto muito de organizar, planejar coisas. E isso tudo. E engenharia de produção, você pode se desenvolver em várias áreas diferentes. É muito bacana o jeito que ela funciona. Eu acho que engenharia de produção combina mais comigo. Porque eu gosto muito de organizar coisas. E eu tive uma ótima experiência, né? No ensino médio, com técnico. Desenho técnico não é de Deus. Não. Meu próximo objetivo, que também é um sonho, é que, depois que eu me formar, eu planejo já começar uma aposta no próximo ano, depois da formatura. Eu quero, durante os anos da faculdade, eu quero descobrir qual é a área que eu mais me identifico. Então, consegui uma bolsa, estudando muito, para conseguir uma pós fora do Brasil. Porque eu tenho isso em mente já tem um tempo. Já estou planejando bastante como que eu posso fazer. E eu quero me desenvolver muito na área. Olha, não é difícil você estudar no Missal. Se você focar, você consegue entender tudo. Os professores sempre estão ali para tirar suas dúvidas. Assista muita live. Porque, nossa, as lives são incríveis. As aulas também são maravilhosas. Eu gosto muito do jeito que eles organizam o seu plano de estudo. Está tudo lá certinho, que você vai estudar na semana. E, com foco, a gente consegue tudo. Bora para frente.